E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá povo, estamos aqui na rua Para provar comida de rua Em Istambul, né? Mais um capítulo Um episódio, uma parte, eu não sei como que vai ficar A exição final desse vídeo Mas eu já comi Vários Desse Smith, que é o nosso prato Preferido aqui E agora a gente vai gravar para vocês Contar um pouco do que é Essa iguaria turca Que todo mundo tanto fala Eu tenho um chão E aí Cara Can I have one more cheese? One more cheese. 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 One more cheese.